Vamos nessa, para um grande jogo aqui, direto do Parque de France, hoje Paris com clima agradável. Opa, tô contigo de novo, Gustavo Villani, ao lado do meu amigo Caio Ribeiro. É Paris Saint-Germain, contra Paris Saint-Germain. É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Villani. O que a gente pode esperar é muita dedicação dos jogadores em campo. Embapê, Messi, gol! Do Paris Saint-Germain! No replay, dá para ver bem como ele soube encontrar o espaço para fazer o gol. Foi muito bem no lance, não tinha como pegar essa bola dali. Recomeça a partida e vai dando o PSG até aqui. De Maria. Messi. Levantou, pode ser bom! Opa, jogo parado! Um pouquinho para lá, outro pouquinho para Camille. Métrico, Caio. Exato, lance muito difícil para a arbitragem. Mas estava um pouco à frente, sim, para o alívio da defesa. Que chance para empatar! Gol! Para empatar o jogo! Muda tudo! Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Mbappé avança. Quero ver, é para fazer! Gol! Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. E é um atrás do outro, tudo muito rápido. Mbappé. Mbappé recebe. Gol! Para deixar tudo igual no placar para empatar. Ô, Caio! Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. O que é o tal do futebol? Que reação, placar empatado. Que jogo! A defesa corta. Di Maria. Marquinhos. Ferrat. Sérgio Ramos. Olha o PSG indo para o ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Saiu lá da frente para buscar a bola. Messi recebe. Defendeu Donnarumma. Manda de graça. Quero ver. Se fizer, passa a frente. Gol! Na batida, colocada a bola para o fundo do gol. Início de partida. O Paris Saint-Germain atrás do placar. Corta o passe interrompe o ataque. Corta o passe interrompe o ataque. Mbappé. O PSG vai puxando o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. De Maria. Morta a marcação. Boa bola enfiada. Acabou não dando em nada a jogada. Boa enfiada de bola. Boa bola. Hakimi. Nossa! Que inversão foi essa? Mandou muito alta. Direto pela lateral. De Maria. Sérgio Ramos. Marco Verratti. Mbappé. Nuno Mendes. Total aposta da bola. Messi. Carrega sozinho. Quero ver. Gol! Trampear o placar. Com dois gols de vantagem. Caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar. Ou se vão tentar aumentar essa diferença. 4 a 2 no placar. Não está faltando gol hoje. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E é uma posse objetiva. De um time que busca o gol a todo instante. Estão ganhando e querem ampliar. Mbappé. Mbappé. Milagre fez o goleiro agora. Vilani. Marco Verratti. Ashraf Hakimi. De Maria. Mbappé perdeu. Bola em profundidade. Vai virar um pandemônio. A diferença cai para um gol. Final do primeiro tempo. E que primeiro tempo, minha gente. Sete gols. 4 a 3. E daqui a pouco tem muito mais. Autoriza o árbitro. Começa a segunda etapa. Vitória parcial do PSG. Marco Verratti. Marquinhos. Verratti. Di Maria. Messi. Arrisca a inversão. Com corte. Eles vinham com perigo. Messi. Messi recebe. Gol. O terceiro. Dele de novo. Dá a música do Fantástico para ele. Esse é um futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. Neymar com ela. Que passe. A chance é boa. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Ignorou a marcação. Se desequilibrou. Ele se recupera. Fica de pé. Mbappé Bola enfiada pra correr Salva a grande chance Desbia De Maria Vacilou, perdeu Neymar Foi falta Neymar e agora Gol Naquele pior tiro Eu daria um caminhão De dinheiro pra entender o que passa Na cabeça dele agora É, tem que ter calma Bola pra frente, o gol contra derruba mesmo Quero ver Chega, sola a bola Ashraf Hakimi Messi Vem, bola rápida Gol De voleio Lindo chute Manda pro fundo do gol Erro do empate Ficou sem ela Marco Verratti Mbappé, olha o gol Atenção Atenção Ainda tem chance Kimpembe Kimpembe O passe vem por cima Lionel Messi Lionel Messi Rouba legal Só a bola Vai descendo Vem o contra-ataque Messi Messi É agora Gol Gol De um ataque ágil Rápido Mortal Mortal Que contra-golpe Foi esse Caio Contra-ataque Perfeito Vilani Vilani Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária De Maria Messi Mbappé E tome Tic-tac Tome Pim Pão Pum Tocando a bola de bem-pé Pra definir a jogada Mandou pelo alto Vem perigo Mbappé Neymar com ela Continua avançando Chance de contra-ataque Eles vão descendo Estão avançando no contra-ataque Mbappé pra fazer Antecipe Quarta na área Neymar Dali pode mandar na área Corta o passe dentro da área Dá pra bater Arbitragem pega a falta do PSG O jogo tá parado Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Tem alteração Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo pra cartão Lionel Messi Futebol O jogo coletivo Tá bonito de ver Neymar Olha o gol Milagre O que é isso? Ele se estica Todos Usa envergadura Pra salvar o time Neymar Bola direto na área Sem perigo no cruzamento A bola vai fácil Fácil Para o goleiro Bola por cima Boa visão Afasta a defesa Mata o ataque Lá vem o escanteio na área Escanteio cobrado Fechado demais Fica com o goleiro Esconde a bola Protege Messi perdeu a bola Conduz a bola Tá pegando Tá sentindo ainda Não tá fácil Vem Bola rápida Marcado o impedimento Subiu a bandeira Se afobou no lance Caioba Se afobou sim Porque a bola era boa Podia ter levado muito perigo Mbappé Pelo alto Vai pro Neymar Pode vir o cruzamento Saiu bem Pega a bola Sem problema Recupera Sem falta Fim de papo Arbitragem Encerra o jogo Vitória jogando em casa A equipe ditou o ritmo do jogo E castigou o time adversário Lá na frente Vitória merecida Saiu bem Num's Vá 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 Vel Vá Vá Obrigado.